A Associação Mato Grossense dos Cegos, de Cuiabá, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. O esporte, de maneira geral, acrescenta muitos elementos positivos. A pessoa passa a se olhar mais, ver o seu interior, a se gostar mais. E para a pessoa cega, isso ainda é mais forte. A gente até esquece que elas são cegas. Na verdade, isso é um grupo de meninas, mulheres, mães. As pessoas falavam, nossa, você é uma pessoa especial, trabalha com deficiente. A gente fala, não, especiais são eles que nos aceitam e que nos ensinam o tempo todo. Com eles eu aprendi a valorizar a vida, o vento, as coisas simples. Essa aceitação das pessoas cegas com o meu trabalho foi muito importante para o meu crescimento, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional. Nesses 33 anos que eu estou trabalhando com uma pessoa com deficiência, eu só ganhei. Criança Esperança, uma parceria Globo e Unesco, uma campanha de milhões de brasileiros.